Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser montando o nosso lançamento pro dia das mães, o primeiro aqui com vocês, em primeira mão. Comecei aqui inflando esse balão lilás 10 vezes na minha bombinha manual, ele é um balão de 11 polegadas. Gente, ficou incrível esse arranjo, então fica até o final porque ele foi feito com bambolê e pra quem disse que o bambolê não fica em pé, fica assim, gente. Vou ensinar tudo pra vocês nesse vídeo, então já curte muito e se inscreve no canal. Pra fazer a base de cima, eu inflei 3 vezes na bombinha, gente. Diferente do que a gente tem feito, gente, 3 não, desculpa, 4 vezes, vocês vão ver que vai ficar bem grandão os balões de cima e eu fiz todos nesse tamanho justamente pra que esses balões de cima ajudem a apoiar e a manter o bambolê ali na base em pé e estável, tá? Por isso que a gente tem que pensar em tudo na hora de fazer um arranjo, principalmente nos tamanhos dos balões, porque isso vai aí ajudar ao arranjo que vai em cima, ao bambolê ou outro acessório que vai em cima a ficar mais estável, tá? Então, ó, faz aqui o quarteto. Eu escolhi aqui essa cor lilás e branco, mas calma que vai uma outra cor também. Desse jeito aqui, gente. Eu coloco o bambolê bem ali, ó, dentro do quartetinho, daquela primeira listrinha do quarteto e depois eu venho com o quarteto menor encaixando na parte de cima e tem que deixar tudo muito bem apertado e encaixado. Com aquele látex que estava lá no fundo, tá vendo só como o bambolê já fica estável? Só da gente encaixar, eu venho puxando ali o gargalo e trançando entre os balões, passando entre os balões pra que eles fiquem realmente super estáveis nessa base, tá? Calma. Como a gente está mexendo, ele fica aí realmente mexendo enquanto a gente está amarrando e tudo mais, mas depois ele fica extremamente estável, ele não sai do lugar e você vai conseguir trabalhar perfeitamente com tudo que você precisar mexer em cima dele, tá vendo? Nem cortei muito, só pra vocês verem como eu larguei, ele ficou. Mas não é por isso que a gente vai deixar de colocar o nosso peso, eu vim com o pezinho de água assim na parte de baixo, como a gente sempre coloca, puxando também pra cima, isso vai ajudar com que esse arranjo fique ainda mais estável, tá vendo? Coloquei o pezinho também, ó, soltei, o bambolê já ficou, não ficou caindo. Pro balão principal eu peguei esse lilás candy color, gente, que ficou a coisa mais linda, é um lilás bem clarinho, puxando quase pro branco, inclusive se inscreve no canal porque vai ter um arco todo usando apenas essas cores de balões e vai ficar lindo. Amarrei aqui daquele jeito que vocês já estão acostumados, bem tradicional, bem normal mesmo, não tem mistério e já fui posicionando aí no meio, puxando também o gargalo desse balão pra baixo e trançando na base menorzinho, tá vendo, gente? Então eu faço isso e calma que eu vou forrar o bambolê, vai ficar perfeito. Por que que eu não forrei antes o bambolê, tá, gente? Porque eu tinha pouca fita aqui, então eu optei, eu priorizei fazer primeiro, colocar primeiro os balões e colocar a fita só onde falta mesmo, só onde ia faltar. Porque se eu fosse forrar ele por inteiro, a fita não ia dar, tá? Então foi por isso. Eu vim aqui fazendo, ó, duplinhas, uma grande, um balão grande, um balão menorzinho, tá vendo? Pra justamente colocar nessa parte de cima ali do balão. Gente, já quero avisar vocês que semana que vem vai ter live do Dia das Mães lá no Instagram ou o Mágico Dia de Balões, então segue lá pra você não perder. Eu vou postar todos os lançamentos nas lives, tá? Ó, fiz aqui esse balãozinho branco também, esse balão branco é de 9 polegadas, gente, porque eu não tenho mais balão pequeno. Tô aguardando chegar no fornecedor que eu compro, que vai chegar provavelmente final desse mês. Então eu tô quase sem nada. Faço um quarteto aqui e já posiciono bem no centro desse bambolê, tá vendo? Pra ficar justamente nessa parte aí, em cima desse balão principal, desse jeito. Gente, um detalhe, tá? Você tem sempre que se certificar que o bambolê, ele tá bem fixo na base, porque um arranjo desse que vai pra um cliente, você de repente manda pelo entregador, ele não pode tá bambu, ele não pode tá, assim, de jeito nenhum inseguro, tá? Porque senão ele vai cair na hora, vai ficar ruim. Então testa antes de fazer, faz ali o que for preciso, mas não manda sem testar antes, tá? Então, antes de fazer qualquer encomenda, você testa pra ver se vai funcionar, se você sabe. Mas é isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente. A base, ela tem que ser um pouco maior justamente pra trazer essa fixação pra esse bambolê, tá? Bom, como eu falei pra vocês, agora chegou a hora de forrar esse bambolê, tá? Facilita você já comprar um bambolê da cor que você vai usar, do que fazer a fita. Eu gosto de passar fita, porque eu acho que essa fita de setinha, ela dá um brilho a mais. Eu acho que fica mais sofisticado, tá? Inclusive, a fita acabou não dando, vocês vão ver aí no vídeo. E aí, eu complementei fazendo aí, mesclando lilásinho com rosinha, porque tava na paleta de cores, então não achei que deu problema, tá? Esse arranjo aqui não é pra cliente. Ele é um arranjo justamente pra fazer as fotos do primeiro lançamento do Dia das Mães, então tá saindo aqui no canal pra vocês em primeira mão, claro. E venho trançando aqui. Um conselho também, gente. A fita, quanto mais grossa, é mais fácil pra você forrar o bambolê, tá? Então, também fica aí. Eu resolvi fazer esse vídeo muito sem cortes, pra vocês verem tudo que eu tô fazendo nos mínimos detalhes, tá, gente? Inclusive, deixa aqui nos comentários outros arranjos, outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que com certeza eu vou trazer, tá? Bom, fiz aqui, depois eu vim pro outro lado, como eu falei pra vocês, colocando o fitilho rosa. Essa fita rosa de cetim que eu tô passando desse lado daqui, ela era mais fininha, então eu demorei bem mais aí pra forrar esse lado do bambolê, como eu falei pra vocês. Quanto mais grossa a fita, melhor, né? Então, eu fiz isso aí. E depois eu já vim, ó, colocando na parte de cima, adicionando as flores, as rosinhas, alguns matinhos também, pra dar aí... Pra quem não sabe, gente, eu já tinha feito arranjo parecido com esse, no dourado e... Dourado e marronzinho, tem lá no Instagram, que inclusive também eu ensinei no curso, eu ensinei no curso completo. Fiz lá, e agora eu resolvi recriar aqui, pro Dia das Mães, nessas cores lilás. Mas no lilás e no branco, né, gente? E ficou lindo, eu amei o resultado. Vou postar em breve a foto lá na... Lá no Instagram da loja, pra quem não segue, é o Mágico de Os Balões. E é isso, gente. Vim colocando aqui todos os matinhos, mas calma que não acabou ainda, ainda vai ter mais outros adereços que vão complementar esse arranjo. Vocês sabem que eu amo adicionar várias coisas no arranjo, acho que sempre fica lindo, fica sofisticado. E eu gosto sempre de explicar tudo bem direitinho pra vocês, né, gente? Principalmente essa parte da base. Bom, como eu falei pra vocês, ó, eu vim com esse ramo de flores de matinho do lado. E vocês vão ver que eu vou trocar no final, tá? Eu peguei esse mais compridinho aqui, porém, eu achei que tinha ficado muito exagerado, tinha tirado o brilho do arranjo mesmo, porque as flores, as plantas, as folhas estavam grandes demais, sabe? Então, eu troquei e peguei uma menorzinha. Mas aqui vocês vão ver eu colocando, tá vendo? Eu só encaixo. Aqui que eu falei, ó. Até fiz a comparação. Depois a gente já vem com a personalização. Essa personalização, gente, eu tava doida pra usar ela, porém, acontece que o Heitor fez a inicial do nome errado, vocês vão já ver. Mas no final ficou lindo e é claro que a gente vai adaptar pra fazer nas fotos e tudo mais. Eu venho colocando aqui o transfer, tá vendo? Vocês ficaram com dúvidas no outro vídeo que eu postei de como eu faço pra transferir a letra pro balão e é desse jeito. Esse transfer é próprio pra esse tipo de trabalho porque ele não rasga o balão. Ó, e aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? O A era pra ser menor porque era pra ele encaixar aí nesse espaço do mãe. E acabou que ele fez o A gigantesco e ele passou um pouco, mas não tirou o brilho, não tirou o charme do balão. E eu não podia deixar de gravar pra vocês, gente. Alguns erros, algumas coisinhas que ficaram faltando eu adiciono depois, eu faço, refaço depois. Mas esse vídeo eu queria muito postar pra vocês e olha só o resultado, já tinha passado silicone, vocês sabem que o silicone não pode faltar. Coloquei ali a minha cortina atrás, quem é das antigas sabe que essa cortina fez parte do nosso cenário no início do canal. Coloquei aí pra fazer algumas fotos, que eu quero fazer umas fotos diferentes. É claro que aqui não tá tão legal, né, gente? Porque tá parecendo a parte do chão, mas é só pra mostrar pra vocês. Eu amei esse arranjo, gente. Amei as cores. E ó, vocês podem ver que não ficou tão aparente o fitilho rosa do fitilho lilás. Eu achei até que deu um charme a mais. Ficou diferenciado. Eu gostei muito. Me diz o que você achou desse arranjo, se você faria, se você compraria pra sua mãe. É isso, gente. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários também dúvidas, sugestões. Um beijo e até o próximo vídeo.